Hoje vamos celebrar É um dia especial Completa 30 anos O querido jornal Esta surpresa é para si Em formato videofob Para que este presente Fique para sempre guardado É um jovem simpático Amigo do seu amigo Sempre disposto a ajudar Alguém que esteja em perigo Sonhador e divertido Adora conversar Conhecer novas pessoas E anedotes contar A família e os amigos São a sua alegria E não troca por nada A sua companhia É o homem dos sete ofícios Resolve qualquer problema Pois perante um desafio Arranja sempre um esquema Fugia da escola primária Sempre sem ser seguido Ia depois para casa E ficava lá escondido E se há coisas que não gosta É de legumes comer E o centro das atenções E o centro das atenções Não gosta nada de ser Quando é dia de chuva Fica bem aprescido E para ir ao dentista Tem de estar bem convencido Inteligente e casnudo Está sempre sorrir Gosta de tocar piano E também de dormir Tem várias atividades Para ocupar o seu dia Está feita de profissão Amor à fotografia Tem um grupo musical Música bem portuguesa Hoje vou à disposição Nunca falte com certeza Neste dia ainda mais Que não falte animação Espero que tenha gostado Da letra desta canção Espero que tenha gostado Da letra desta canção Tchau 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 Tchau